Finalmente o meu dia de folga! Vou lá aproveitar pra dormir o dia todo! 1, 2, 3... O céu está tão lindo... Azul! E o sol está muito... Quente! Ai, será que isso faz dar certo? É claro, né, Maria Clara? É só a gente não desistir dos nossos sonhos que tudo vai dar certo! Dança, balança! Mas que o protetor! A gente tá com a louça! A gente tá com a louça! O que as crianças estão fazendo com esse barulho todo? Mas que o protetor! Que que é isso? Oi, madrinha! Então, nós estamos ensaiando porque queremos ser cantores muito famosos! Mas justo hoje, no meu dia de folga! Isso mesmo, madrinha! Porque pra sermos famosos precisamos de muita dedicação! Vai, Maria Clara! 1, 2, 3... Eu sei te arrumar! Aqui... E aqui... Então vamos lá! Peraí, meninos! Eu entendo vocês! Mas não pode deixar pra vocês começarem a ensaiar amanhã? Não, madrinha! Você sempre fala! Não podemos deixar nada pra amanhã! Se podemos fazer hoje! E a gente pode começar a ensaiar hoje! E não amanhã! Tá bom, crianças! Podem ensaiar aí! Yeah! Uh! 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 Olha só! Tá muito quente, hein! Acho que isso pode me ajudar! Dança, balança! Dança, balança! Dança, balança! Ah não! De novo não! É impossível dormir com esse barulho! E o pior de tudo é que as crianças estão muito desafinadas! Não te peço, por favor! Protege as suas pés! Eu entendo que vocês querem ser famosos! Que vocês têm que ensaiar! E como! Mas olha! Vocês não podem cantar só um pouquinho mais baixo? Abaixa um pouquinho o volume! Abaixa! Tá bom! Olha! Eu acho que o seu abaixa aqui! E o meu é aqui! Obrigada, crianças! Então vamos! Um, dois, três e... O céu está tão lindo azul! E eu... Agora sim acho que eu vou conseguir dormir! Então te peço, por favor! Protege a sua pele! Passe o protetor! Dança, balança! Passe o protetor! Desisto de dormir! Desisto de dormir! Até porque eu preciso ajudar as crianças! Desafinados assim, eles nunca vão ser famosos! Mas o que eu posso fazer para ajudá-los? Hum... Ah, já sei! Passe um protetor! Minhas 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 minhas, crianças... Eu tenho a solução! Para ajudar vocês! Só um minutinho, não saiam daqui que eu já volto Tá, solução Alguns momentos depois Oi, olha quem eu trouxe Quem é esse? Eu também não sei quem é Calma, calma, este é o professor de música Oi, eu sou o Bobuzezinho, um músico muito experiente e vim ajudar vocês Que legal! Agora é com o professor Tchauzinho Tchau Que belozinho Não, graças Esse é o movimento que o Hit traz A parte de cima fica paradinha Enquanto a cintura dá uma mexidinha Agora para tudo e o ombro dá uma tremidinha Joga, 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 joga de ladinho Joga, joga, joga de ladinho Agora para tudo vai Tremendo um hombrinho Agora para tudo vai Tremendo um hombrinho Joga, joga, joga de ladinho Tremendo um hombrinho Agora para tudo vai tremer no lombrinho Sozinha não dá Eu preciso de mais artistas na minha banda Já sei Tudo pronto para o meu show de talentos Agora é só esperar os candidatos É aqui né o show de talentos É sim, você também vai participar Vou sim e é certeza que eu vou ganhar Eu estou muito animada Primeiro candidato, por favor, se apresente Vai, vai, é sua vez Tá bom Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Jessica Souza Jessica Souza, você está com vergonha? Ah, não pode ter vergonha nessa banda Nós vamos se apresentar para várias pessoas O palco vai bombar O que você toca? Eu sei tocar piano Então pode se apresentar Seja bem-vinda A banda Muito obrigada Oi, você também vai participar? Eu vou e vou passar Ah, então nós vamos ser parceiro de banda Próximo candidato Por favor, se apresente Qual é o seu nome? O meu nome é Natália Mas o meu nome artístico é Natizinha Unicórnio Muito bem, Natizinha Unicórnio E qual é o seu talento? Ah, eu canto super bem Tá bom Pode se apresentar Yes Enquanto você procura a sobremesa Como um bolo todinho de cereja Debaixo da mesa Debaixo da mesa Peraí, peraí, gente Eu me distraí Dá mais uma chance, por favor Mais uma chance Tá bom A gente vai aceitar Mas só mais uma chance Porque a gente não tem o dia todo Ainda tem outros candidatos Tá bom, tá bom Agora eu prometo que vou caprichar Um, dois, três e... Enquanto você procura a sobremesa Com um bolo todinho de cereja Debaixo da mesa Debaixo da mesa Próximo Tomara que esse próximo seja muito melhor Não, a gente vai explodir nossos ouvidos Eu quase quebro o dedo Oi Gostei da sua animação, hein Qual é o seu nome? Meu nome é Leonardo Mas todos me chamam de Astro Léo Tá bom, Astro Léo O que você sabe fazer? Vou cantar pra vocês Vai cantar? E ainda toca Pode mostrar seu talento Um, dois, três e... Bebê tubarão Bebê tubarão Tuturururu Bebê tubarão Tuturururu Vai pra Bebê tubarão Tuturururu Bebê tubarão Tuturururu Mas por quê? Deixa eu tentar de novo Não, só mais um Não, 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 não A gente tem outros candidatos Mas não desistam seus sonhos Você tem uma bela carreira pela frente Mas vai ter que treinar muito Próximo candidato Ai, que fofinho O que você faz bem? Tudo Qual é o seu nome? O quê? João Pedro, o que você sabe fazer? Cantar Contar Que fofinho Pode mostrar seu talento Parabéns, João Pedro Você já faz parte da nossa banda Vamos ensaiar Já tá quase na hora Vamos O show já vai começar Em um Em dois Em três Que fofinho Que fofinho Que fofinho Tchau, tchau.